o fluxo do meu movimento em relação ao movimento dele, ele vem empurrar, o que ele vem, eu vou ceder, eu vou observar que ele entra, eu cedo, ele entra com a outra mão, a mesma coisa, ele entra aqui, observa, o que ele empurra aqui, a mão vem baixo, continuidade e tudo mais, eu vou colocar a outra aqui, eu cedi desse ponto, se ele vem abraçado, observa, o que ele entra, o meu movimento, eu giro com ele, ele vem segurado, observa, o que ele segura, eu puxo o corpo, venho com o movimento, faço, então o objetivo disso é você ceder junto com o movimento, observa, ele abraça, tu traz, prendendo os dois braços, normalmente, nesse tipo de situação, o outro indivíduo chega pela frente, o que ele abraça bem firme aqui, observe uma coisa, ele está pegando, eu desço, eu deixo o meu movimento descer, por mais que o indivíduo pegue, esse movimento, ele não vai impedir, não sei se ele tirasse do chão, olha, daqui, eu entrei aonde aqui, embaixo, no que eu entro, embaixo, desse ponto, essa minha mão, volta aqui, entrou, eu estou aqui já, então observa, daqui, entro, vem, tiro, tirei desse ponto, olha, essa mão vem, aqui, controle, creme, olha, olha agora, ele abraça, também, no que ela abraça, olha, faço isso, faço esse movimento, olha, meu giro, de tronco, entro, jogo, genital, olha, ele pega, desse ponto, giro, tá, olha na perna, como passou por trás, aqui, então, observe, do que ele pega, entra ele batendo, do que eu entro batendo, essa mão aqui, já entra, olha, tiro, bate, chuta, deslocarem o movimento, em relação a ele, observe, ele pega uma daqui de meio, do que ele entra no mataleão, daqui, olha, essa mão vem, essa mão bate, essa mão bate, essa mão bate, essa mão bate, essa empurra o braço, tiro daqui, bato, entro novamente, ótimo, ele vem, bateu, desse ponto, abri, entro, puxo, piso, ele pega, de novo lá, observe, bato, no que eu tiro daqui, olha, bati, desse ponto, minha mão vem aqui, traga para o chão, leva a cabeça contra o solo, nunca, daí, com diante, o fluxo, olha, ele vem pegar, esse braço entra, gira o movimento, entro batendo, chuto, e a perna joga em cima, tchau, e assim por diante, o movimento flui, em relação, agora, olha, aqui, ele coloca, um soco reto, eu tiro, guarda, o que? eu tiro, essa mão entra, bate, bate, costas, olha aqui, ele entra daqui, eu tiro, bati, essa mão entrou, olha, giro, o movimento, desequilíbrio, no que ele entra, olha, eu bato, no que eu entrei, minha mão no rosto dele, do lado de cá, essa mão velha, cabelo, o uso do desequilíbrio, já assinei para o motorchutor, esse cotovelo entrando, então, olhe, bato, rosto, você vai mover, de acordo com o movimento dele no outro motorchutor, olha, bato, entro daqui, observe, estou pegando, entro, puxo, piso, e assim por diante, relaxe o fruto, junto com o movimento.